Naquela entrevista, né, que eu tive o prazer de comandar aí com a Bia Kicis, e que acaba de chegar a um milhão de visualizações, para mostrar como provocou interesse real, a Bia resumiu essa questão, né, quando perguntava, mas a senhora desconfia do voto digital, do voto usado aqui no Brasil? Ela disse, não, agora você desconfia de mais garantias? Ela respondeu, né, pois é, é mais garantias, não é melhor? Não melhora? Não acaba com qualquer desconfiança? Por que não? Por que não? Se o sistema, qualquer sistema envelhece, já é antigo o sistema aqui, vamos acrescentar mais um cuidado, mais uma cautela, quem é contra isso aí? Porque não vai gastar nenhum dinheiro impossível, né, não vai estourar nenhum caixa de qualquer ministério, nada, nem do Tribunal Superior Eleitoral, é muito simples, tá, acrescenta-se mais uma cautela, e isso é bom, porque é sistema eleitoral.